Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre as pessoas resilientes, que dizia que as pessoas resilientes são aquelas que apesar dos tropeços, dos tombos, das quedas, dos arranhões e até mesmo das tragédias da vida, não caem jamais e não se lamentam nunca e conseguem tirar sempre proveito das piores situações da vida. E melhor do que isso, elas não culpam quem quer que seja por nada, pelas supostas injustiças da vida, nem mesmo a Deus, que é uma tendência natural da maioria de nós. E a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Kajuru, porque o Kajuru é assim, ele jamais lamenta e ele jamais cai e olha que ele passou por muitas dificuldades. Falar do Kajuru é muito fácil porque é falar sobretudo de generosidade, de entrega, de força, de respeito, de amizade profunda. Eu passei com o Kajuru, eu vivi com ele o céu e o inferno ao mesmo tempo, o céu no seu amor, no seu carinho, no seu romantismo exagerado, na sua meninice, na sua irreverência e vivi o inferno quando a Rádio K do Brasil atravessou o meu caminho. Mas a Rádio K do Brasil foi um sonho realizado que cumpriu o seu propósito, de dar ao povo goiano a chance, a condição de questionar e o poder de mudar alguma coisa. Jorge, eu tenho muito orgulho de você, muito mais do que você pode imaginar. E eu vou estar aqui como sempre, torcendo todos os dias por você. Um grande beijo e que Deus te abençoe.